Seu coração está batendo, então levante-se e faça aquilo que você gosta enquanto há tempo. Não importa o seu meio de transporte, seja a bordo de uma motocicleta, seja a bordo de um jipe, seja a bordo de um ônibus ou de um avião, não importa. As pessoas gostam de vir pescar aqui também, para não entrar aqui. Começa a nossa brincadeira aqui no Aferrold. Vou entrar devagar aqui porque não é só terra aqui, aqui nesse começo tem muita pedra. Vou pegar essas pedras soltas, que são as pedras soltas que são um problema. Dá uma aumentadinha no giro aqui para subir. Segunda mesmo. Vai lá e vai deixando o rastro de primeira lá para trás. Uma hora você está indo. Dá uma olhada aqui. Outra hora voltando. Aí pessoal, a vista aqui é top, sensacional. Estamos passando aí no desafio até agora. Às vezes, encostado em algum posto de gasolina na beira da estrada. Aí a flora. É isso aí. Está cansado? A graça está cansada hoje. Não, não. É que o sol, agora o sol se pôs aí, né? Mas 36 graus aí, 35 graus é complicado, viu? Mas nunca, nunca parado no mesmo lugar, fazendo sempre a mesma coisa. Ah, e o trem está passando lá, pessoal. A locomotiva aí. Os mais conservadores diriam que nós não temos juízo, né? Aproveitar cada dia como se fosse o último. Vem aquele ventão no nariz. Olha aí, os carros que passam no sentido oposto. É isso aí, então, pessoal. Voltando para São Paulo aqui, ó. Subindo a imigrantes agora. Até porque não sabemos quando, de fato, será o último dia. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada nessa curva aqui, ó. Olha o visual aqui, ó. Então, pessoal, olha aí. O marco da estrada real à esquerda e a dúvida de estados entre São Paulo. Estamos entrando novamente em São Paulo. Tomar muito cuidado também, porque é madeira, né? E, às vezes, a madeira fica escorregadia, porque está molhada. Então, tem que tomar muito cuidado quando passar em ponte de madeira. Olha aqui, ó. É o off-road, né, que fala, né? No barco. E o que guardaremos em nossas memórias serão justamente esses momentos maravilhosos. Agora a gente vai voltar até lá, a parte de baixo, onde tem a entrada para a cachoeira lá. Vamos ver o que tem. Um momento em que nossos corpos cansados derem lugar ao repouso, em algum sofá ou cadeira de sala. Nem todos os ventos são favoráveis. Nem todas as estradas serão as melhores. Uma bela vista. E temos que aproveitar mesmo. Às vezes estamos vindo. E, às vezes, já estamos novamente preparando tudo para irmos novamente. Em certos momentos, nos veremos perdidos, sem saber qual rumo tomar, se virarmos à direita, onde sairemos. E para a esquerda, e reto, o importante é sempre seguir procurando encontrar o destino que nos leve à felicidade. Algumas pessoas percebem e entendem a importância de se aproveitar os momentos mais simples da vida. Seja na sua moto, no seu carro. Não importa. O importante é viajar, conhecer novos lugares, novas paisagens. E tudo isso vale muito a pena. Mas existem pessoas que estão mais preocupadas em reclamar do que simplesmente aproveitar um momento. Reclamam se está chovendo, reclamam se está sol, reclamam se está frio, reclamam de tudo. Não seja como esses, um eterno reclamão, que passa a vida se lamentando. Aproveite a vida, aproveite os momentos. Vá. Simplesmente vá. Bom, pessoal, a gente chegou aqui à entrada da cidade. É aqui mesmo que eu estou falando. É que está tão coberto de neblina que não está dando para enxergar. Olha aí, neblina já. Essa região aqui da Serra do Mar, ela é muito fresca. Vá como nós vamos, todas as vezes e em oportunidades que podemos. Vá também como foram Jesse e Churastei. Um homem que encontrou em um cão o seu melhor amigo. E que encontrou em seu fusca o melhor meio de transporte para conhecer e explorar. Não somente o nosso Brasil, mas todo o mundo. Essa é a singela homenagem do canal Diário de Botas a todos os viajantes e ao Jesse e Churastei que fizeram história a bordo de seu fusca. Diário de Botas, sejam todos muito bem-vindos a bordo. Tchau. 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 Tchau.